Na semana passada eu apresentei para vocês uma nova marca aqui no programa, uma marca gaúcha de flores da cunha chamada Rigoto e que já está no mercado desde 1987. E gente, todo mundo ficou encantado com os casacos da Rigoto. E essa semana, quando eu fui buscar o produto para nós gravarmos, eu me deparei com um outro produto que eu não sabia que a Rigoto tinha, que é aquele blazer bem cortado, com uma modelagem impecável e o melhor, com preço direto de fábrica. E nós mulheres sabemos a importância que o blazer tem na nossa vida, não é? O quanto ele nos deixa compostas, o quanto ele assina uma produção, mas o corte tem que ser perfeito. Então, gente, para quem estiver procurando blazers, a Rigoto tem uma paleta de cores maravilhosas. São muitas cores. Aqui eu tenho só uma amostra do que eles têm, mas vocês não têm noção o que vestem esses blazers. Eles ficam impecáveis. Olhem esse ferrugem que lindo. Esse coral aqui também está incrível. Este que eu já tinha mostrado para vocês, Loaf. E olhem este aqui com essa risca de giz, com fundo branco. Senão é maravilhoso. Gente, tem blazers de todas as cores. Verde, azul, rosinha. Todas as cores que vocês imaginarem, vocês encontram na Rigoto. E com preço de fábrica. O valor dele não chega a 400 reais. E a Rigoto, como todo mundo sabe, está com uma loja na 24 de outubro, número 1600, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E nesse momento está atendendo por WhatsApp, com hora marcada, ou levando os casacos até vocês. E eu trouxe alguns casacos em lã para mostrar para vocês. Como este modelo aqui, todo acinturadinho. Olhem que casaco lindo, gente. Eu não sei se vocês lembram do vermelho que eu estava usando na semana passada. Ele é o mesmo modelo, só que num outro tecido. E esse casaco veste muito bem, não é? Eu trouxe um outro casaco curto. Porque tem pessoas que gostam de casaco curto, de não ter muito volume. Lembrando que a Rigoto trabalha com 100% lã. E o produto deles é impecável. E eu estou apaixonada pela modelagem dessa marca. Vocês sabem, todo mundo sabe que eu já tive confecção. Então a gente entende muito de modelagem. E o caimento é perfeito. O produto é de uma qualidade incrível. Olhem esse casaco aqui com capuz, no verde militar. Para quem gosta de uma proposta mais em A, mais soltinho. Esse aqui faz uma linha mais A. E ele tem esses botões de pressão, todos em ouro velho. Que cai muito bem com o verde militar. E por fim, eu deixei essa parcá aqui, incrível. Preta, que é aquela peça que todo mundo tem que ter. Dá para usar amarrada. Dá para usar ela aberta. E essa gola aqui é removível. Lembrando então, que a Rigoto é uma loja direto de fábrica. A fábrica é em Flores da Cunha. Trabalha com um produto de super qualidade. Um design incrível. Uma lã maravilhosa. Os blazers também, que são um verdadeiro achado. E é só dar uma chegadinha ali na loja da 24 de outubro, número 1600. Quase em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Ou então, solicitar um horário especial através do WhatsApp. Então, venham conhecer as propostas da Rigoto. Porque a Rigoto, além de preço, tem qualidade. É verdade.